bom dia pessoal bom dia e aí pessoal aí ó bichinho aqui no galinheiro aqui ó bora lá pescar né pessoal vamos pegar a tilapia hoje né aí o córrego ali ó dos patins patins da dupla ó nadando brincando bora lá pegar um peixe né começar o dia pescando hoje fala aí tudo falou aí pessoal aí meus amores ó agora vou descer a trilha aqui ó dentro da reserva aqui ó por dentro do sítio gente ó vambora acompanhar eu lá hoje pegar um peixe aí galerinha proteção é claro não botinha no pé do também tá descendo ali já meu mano velho lá embaixo e aí gente para quem gosta da natureza ó que delícia o cheiro filho do pau d'alho tem uma árvore aqui pessoal chamada pau d'alho que ela solta o aroma de alho mesmo que é uma uma planta que os índios utilizam muito né pau d'alho é preparar peixe essas coisas e aí a gente está descendo os feixes de peixe bora lá vamos acompanhando a gente aí o primeiro vídeo de pesca desse canal né mãe primeiro vídeo de pesca aqui para o canal vamos ver se eu vou ter sorte né pessoal de pegar um na xilapa aí bonita aí galerinha porque agora é época de chuva e o mato aqui fica assim ó mas janeiro quando eu vim tava aí ó bananal aqui embaixo gente ali é um dos tanques de peixe aqui ó mostrar aqui pra vocês aqui é um dos tanques um dos últimos que meu pai escavou aqui ó a água tá um pouco turva bora lá acompanhar os outros bora do aqui ó meu sobrinho Felipe dá um joinha aí Felipe pessoal criançada ama o sítio gente criançada ama é vida né bora lá aí o abobral ó aprobal abobral isso a plantação de quiabo galerinha muito muito quiabo olha aí ó tudo florindo tudo produzindo que maravilha que é pessoal ainda tá de manhãzinha o sol tá começando a surgir agora nem nove horas da manhã não aí ae galerinha bora lá tamo chegando aqui nos tanques aqui embaixo aí meus amores olha que delícia olha ali gente que lindo pessoal bom dia pessoal ai meu mano bora pra mais uma pesca mais um dia abençoado com nosso Senhor Jesus Cristo que Deus abençoe mais um dia vambora daí Ju olha que lindo pessoal o pessoal chama lírio do do brejo olha que lindo isso daqui ó as mulheres que são apaixonadas por flores olha isso olha lá gente que coisa mais linda aqui ó um dos tanques ó daqui a pouco eu vou estar aqui pegando uma tilapa pra apresentar pra vocês aqui é outra aí os bichinhos tá ali ó tudo pulando gente tão com fome já daqui a pouco é hora de tratar e é isso daí vamos acompanhando aí aí pessoal coisa mais gostosa aqui ó abóbora tem bastante galerinha ó muita abóbora ó tem aqui tem pra lá ó lá abóbora pra fazer doce abóbora pra fazer refogado ó bastante abóbora tem isso porque papai já colheu muita abóbora aqui a gente amorra aí gente ó ó abóbora madura tem abobrinha verde aqui ó olha aí gente aqui no meio do mato escondido as abóboras todinha e ali pelo meio também ó tô vendo aqui agora não tinha visto nossa é bastante abóbora graças a Deus pessoal é abóbora pra herder aqui ó todo lugar tem abóbora graças a Deus aqui pessoal é a parte de baixo aqui do sítio ó depois da reserva ali aí aqui é mais um dos tanques de peixe são são cinco tanques né ó todos com chilap bora lá né bora lá papai tá chegando ali ó que ele tava já lá embaixo no rio lá fora que o tanque dele tem o rio que passa por dentro aqui do sítio ele tá lá pegando uns piauzão pegou algum aí pai pegou algum piau aí ó mãe é ó lá papai vindo ali pessoal diz que pegou uns guaru ali aí pessoal ó já tô aqui cavada meu irmão já deixou a isca pra mim aqui no jeito diz que é bom maninho né vamos ver se eu vou ter sorte de pegar uma bichona aqui pera afundar pera levar boy pera levar boy e aí e aí e aí a e aí o o e aí está só mais para o meio está só beliscando não puxa não ela não carregou a boi aí pessoal olha aí baixa aí irmão muito grande eu sou boa de pesca peguei a menor vamos soltar a bichinha saiu deixa eu arrumar aqui a minhoca vamos ver se eu tenho sorte de pegar uma grande joga na beiradinha vamos ver né pessoal para mim não passa vergonha no vídeo tem cada grandona será que eu vou só na pequena gente tem grandona que você for você não consegue tirar dentro da água não pois é mano espera aí espera levar espera levar espera levar deixa levar vai vai ai mano é só os catatauzinhos pegou 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 foi nada soltou é os garuzinhos bitelão está escondido vamos tentar mais uma vez olha 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 ali o bestirante peça com as ruas não é assim mesmo vai Ana pega olha 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 pessoal olha mas eu estou ruim de pesca mesmo espera aí gente vou levantar a boia mais um pouquinho não você está abaixando aí já abatou aí dá bom mais um pouquinho ae a minhoca aqui já foi toda vai aí Pri tem mais aí tem só mais essa vai aí mano tem que convocar mais sai aqui patinhas pronto a bicha é muito magrinha a bicha é muito magrinha eles estão só brincando olha deixa eu levar deixa eu levar deixa 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 vai 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 não 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 pode ver lá que eles estão só dá um toquinho devagarzinho de lado já comeram toda isso vamos soltar a bichinha uma aqui pra mim tem uma lita aí mais grande vamos tentar montar ali mais um tanque ali olha aqui pessoal olha que coisa mais linda olha pessoal o tamanho do tanque olha que coisa mais linda que benção de deus água natural pessoal água aqui brotada sozinha coisa mais linda olha pra você ver tem esse daqui pessoal olha que coisa mais linda olha pescador aqui pra funcionar olha olha tá aprendendo ainda olha olha lá pessoal olha agora peguei mesmo olha que coisa mais linda pessoal olha que benção de deus olha que benção de deus olha olha que benção pessoal olha aqui aqui abaixa aí a câmera não tá pegando aqui ele aí pessoal esse eu peguei mesmo pra valer e é isso pessoal se vocês gostaram do conteúdo de hoje comenta aí embaixo deixa muito like nesse vídeo aí porque foi suado pra pegar esse daqui e até a próxima beijão aí ó agora é a hora da tratada deles pessoal olha aí coisa mais linda deixa então a força né ó du vem du ó mãe vai finalizar o vídeo aqui meu filho vai lá du já tem pra cá du vem lá pra cá du vem pra cá du deixa aí du levanta a vara du segura fi deixa aí vai du vai du já pegou fi já pegou fi aí ó aí gente o Dudu olha lá aí Dudu puxa ele pra cá Dudu levanta a vara pra cá coisa mais linda agora Dudu pegou aqui tem umas cavalas hein bai tem umas cavalas aqui hein vai soltar a bichinha vamos Felipe Felipe vai filho embolou não bom então